Dev, nessa aula aqui a gente vai corrigir os nossos testes e fazer com que eles voltem a funcionar. Na aula anterior a gente começou a desenvolver, a gente colocou o Provider de Cidade na nossa Controller pra gente poder criar cidades, mas quando a gente rodou os nossos testes, eles acabaram não funcionando. Então nessa aula vamos ver o porquê que esses testes não funcionaram e o que que vai ser preciso pra fazer com que eles voltem a funcionar. Olá Dev, tudo bem contigo? Eu espero que seja tudo bem aí desse lado. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai dar uma revisada dos nossos testes. Vamos descobrir o porquê que os nossos testes não estão mais funcionando. Na aula passada a gente colocou o Provider de Cidades, né, na nossa Controller de Cidades e depois que a gente fez isso, os nossos testes pararam de funcionar. Porém, no Insomnia continuou funcionando. Então vamos dar uma investigada e entender o porquê que os nossos testes não estão funcionando. Antes da gente ir pro código, eu tenho que te pedir aqui, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Dev, a tua inscrição aqui é de extrema importância, isso me ajuda, me incentiva muito. A produzir mais conteúdos como esse, mais cursos como esse. Então se tu estiver gostando do conteúdo, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. É de graça e tu vai me ajudar um monte. Bora lá então e vamos pra aula. Dev, graças a vocês aí desse lado, que meu canal aqui no YouTube conseguiu atingir mais de mil inscritos. E com isso eu consegui habilitar aqui embaixo o botãozinho de seja membro. Que é uma forma que vocês aí desse lado têm de poder me ajudar aqui e incentivar ainda mais o meu trabalho. Então eu ficaria muito feliz se tu considerasse a ser membro aqui do canal. Dev, eu tô aqui na página do meu canal, não se esquece de se inscrever no canal e considere a ser membro aqui, né? Vai ser muito importante pra mim aqui também. Beleza? Bom, vou fechar essa aba aqui, não nos interessa mais. E aqui estamos, né? Na aula passada a gente parou por aqui. A gente rodou os nossos testes, né? E acabou dando erro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse terminal, vou abrir de novo. E vamos rodar os testes novamente. Vamos ver o porquê que esses testes não tá funcionando, né? Se vai dar falha de novo, né? Porque, afinal de contas, a gente alterou somente a nossa controller de create, né? Por que que todas as outras... Por que que todos os outros métodos, né? Os outros testes também estão dando erro. Bom, aqui ele deu erro de novo. Olha só. Ele tá reclamando aqui que ele tentou inserir uma cidade, Caxias do Sul, aqui, retornando o ID. Só que ele deu erro na SQLite. Ele não conseguiu encontrar a tabela. E por que que o cara não tá conseguindo encontrar a tabela, né? Se a gente der uma olhada aqui no nosso database, olha só, ele acabou fechando. Eu vou abrir de novo, a gente tem o nosso database aqui, né? Por que que ele não tá encontrando a tabela aqui, se tá aqui a tabela. Até tem registros dentro dela, né? Por que que não conseguiu encontrar? Bom, deixa eu te explicar. Isso aqui tá acontecendo, pura e simplesmente, porque a gente tá rodando o banco de dados em memória. E como a gente tá rodando o banco de dados em memória, o banco que tá em memória, ele ainda não tem as tabelas. A gente não rodou as migrations pra ele. Simples assim. Então, como é que a gente faz pra resolver essa questão aqui? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos aqui nos nossos arquivos, deixa eu minimizar esse cara aqui. Vou minimizar em controllers, database. Base e dentro de testes. Visto que aqui, ó, a gente tem Jest Setup, certo? Aqui dentro de Jest Setup é onde a gente inicializa o nosso servidor, né? A gente cria esse test server aqui, que a gente tá utilizando em todos os outros testes. O que eu vou fazer aqui, ó, é antes do export, eu vou colocar alguns métodos do Jest. Que métodos são esses? É o before all. Esse before all, ele é assim como os outros, tá? Ele vai receber uma arrow function aqui, com o corpo. E essa arrow function, ela vai ser assim. E é o seguinte, dentro dessa arrow function, a única coisa que ela vai fazer vai ser esperar. Ela vai esperar o next. Vai esperar o next, ó, que vem lá do nosso src, server, database, next, tá bom? Ele vai esperar esse cara fazer o migrate.latest. Então, o que que esse cara tá fazendo? Olha, antes de executar qualquer teste, antes de executar todos os testes, primeiro o next precisa rodar o latest, precisa rodar o migrate, precisa migrar as tabelas, né? Ou seja, se eu adicionei uma tabela nova, se eu modifiquei a tabela, seja lá o que for que eu fiz, ele precisa rodar isso antes de rodar os testes de fato e inserir dados, ou apagar dados, ou fazer qualquer tipo de coisa. Então, basicamente, ele precisa fazer isso. E, depois que ele executou todos os nossos testes, a próxima etapa que ele precisa fazer é o after all. Esse after all também vai ser uma função assíncrona, né? Um arrow function. E, aqui dentro, ele vai esperar o next também. Só que ele vai esperar o next destroy. Por que que ele faz isso? Esse destroy aqui. Ele destrói a conexão com o next, né? Ele destrói, enfim, meio que desistancia o next de alguma forma ali. Ele desconecta do next e aí não fica uma conexão ligada aqui quando ele encerrar os testes, tá? Isso aqui é só uma boa prática para o Jest não ficar reclamando aqui no console que tem conexões ativas e esse tipo de coisa, tá? Então, antes de rodar os nossos testes, a gente vai precisar rodar o migrate do banco de dados, né? Mas, afinal de contas, por que que a gente precisa rodar esse migrate aqui? Antes da gente rodar os nossos testes? Porque a gente já rodou os nossos testes aqui. A gente já fez o migrate via terminal, né? E tem o database aqui e tal. Se a gente lembrar, olha só. Aqui dentro de database, a gente vai ter o next. A gente vai ter environment, certo? Aqui no environment, olha só. A gente tem o development, que a connection aponta para um arquivo. Database SQLite. Beleza. No problem. Isso aí funciona. Ok. Mais em desenvolvimento. Só que o teste, o teste ele sempre vai rodar em um ambiente de teste. Então, ele vai trocar o node env para teste. Sendo assim, ele vai usar uma conexão em memory. Isso é uma conexão em memória. Quando eu termino de executar o teste, o banco de dados ele é destruído, ele é apagado, ele é esquecido. Então, se eu rodar o teste de novo, ele vai criar um banco do zero e eu tenho que migrar os dados de novo. Fazer a migração das tabelas e tudo mais. Para fazer com que isso aqui funcione corretamente. Beleza? Bom, sendo assim, então, teoricamente, com a alteração que a gente fez aqui, tudo deve estar funcionando ok. Vamos rodar os nossos testes aqui e ver o que acontece. Yarn, teste, vai rodar o Jest, então. E vamos ver se vai funcionar, né? Deve. E aqui está, ele terminou de rodar os nossos testes. Ele passou 100%. Olha só. O delete funcionou. O create funcionou. O create era o nosso foco, né? Que é o cara que realmente está criando dados no banco, né? Inserindo registros ali. E ele funcionou perfeitamente. Quer dizer, todos os testes que a gente criou aqui para o nosso método de create estão funcionando. Ele está retornando o create, o body é um type number, né? Então, está tudo 100%. Era exatamente isso aí que eu queria fazer. Deixar o nosso método de create funcionando 100%. Bom, Deve, antes de eu finalizar aqui, eu quero te pedir uma coisa. Na aula passada, a gente criou aqui, criamos o provider para create de cidades. Então, eu tenho que te pedir o seguinte. Eu quero que tu faça os próximos métodos. Assim como a gente fez aqui em controllers, né? Que a gente tem vários métodos delete by id, get out, get by id, update by id. Eu quero te pedir que tu, aí desse lado, crie esses outros métodos aqui, tá? Porque na próxima aula eu vou trazer isso aqui pronto, tá? Para a gente... É claro que eu vou mostrar os detalhes, tu não tem que te preocupar. Vou mostrar os detalhes, tudo que eu fiz, o porquê que eu fiz, caso tu não tenha conseguido fazer aí desse lado. Mas eu te recomendo que tu te desafie a fazer, tenta fazer desse lado, tá? Eu sei que tu vai chegar, por exemplo, no método de delete, de repente, ou update, alguma coisa assim. E talvez vai se confundir, mas é para isso que existe a documentação. Então, ó, tu vai vir aqui no next, ó, next.org, view guide, e tu vai olhar aqui, ó, como se faz cada uma dessas coisas. Por exemplo, vamos lá, vamos pesquisar aqui update, ó, método de update no next. Como é que faz um update? Ó, update, tem where, para tu poder comparar o id, tá? Então, faz esse teste aqui, faz por tua conta, tenta resolver essa questão. E na próxima aula eu trago tudo isso pronto, para a gente agilizar e não ficar perdendo tanto tempo aqui, mostrando todas as coisas iguais, né? De novo e de novo. Então, vou trazer pronto, te desafia, tenta fazer aí, porque eu acho que tu vai conseguir, tá? Beleza, Teve? Então, não esquece, dá um like nesse vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreve nesse canal. E a gente se vê na próxima. Valeu!